Boa noite, meu nome é Ian Bonnery e hoje eu vou te apresentar o melhor canal rodando jogos de PS2 no celular. Hoje a gente vai fazer alguns testes em alguns jogos. Deixa eu falar também, alguns testes em alguns jogos. É isso mesmo que você ouviu. Ok, vou entrar no Google Z pra mostrar o meu processador. Vamos lá. Como vocês podem ver, é um Snapdragon 855. Hoje a gente vai fazer alguns testes em alguns jogos, rodando na resolução 6X. É isso mesmo que você ouviu. Alguns testes em alguns jogos. Rodando na resolução 6X. Confimado. Agora vamos entrar a EDX2, o melhor pra você jogar PS2 no celular. E eu falo ligeiro mesmo, kkkkk. Vou entrar primeiro. Nesse aqui é testar a resolução 6X. Eu já tenho o jogo salvo. Então vou entrar logo no save, pra não perder tempo e mostrar as configurações. É bem aqui no canto. Entrei. Entrei bem gostoso. Entrando bem gostoso, você já consegue ver o jogo em ação. Agora pra entrar nas configurações do aplicativo, você vai ficar excitado com o que vai ver. Ai, que delícia! Agora vamos conversar, Sario. Aqui você vê a ficha de resumo. Nada demais. Tudo bonito por aqui. Nas configurações gerais, ficou desse jeito aí. Vocês olhem. Muda em caso desejar. Eu fiz pequenas alterações, mas o que fez o Aether rodar bem mesmo no meu aparelho foram as novas versões lançadas. Na aba de sistemas, está desse jeito. Se estiver muito rápido, é só dar pausa e fazer as devidas alterações. Agora vamos mudar pros gráficos. Aqui é tudo simples. Como vocês podem ver, vou deixar na resolução 6X. Porque na resolução 6X é mais bonito e gostoso. Descendo mais pra baixo, vocês vão ver isso aí. Mas isso aí. E mais isso aí. Nada demais. É só isso aí mesmo. Roda pra baixo. 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 Roda mais pra baixo. Mais, 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 mais. Roda pra baixo. Mais, 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 mais. Roda pra baixo. Roda pra baixo. Agora passa pro outro lado. Vou começar a falar porque esse cara tá loucão de pedra. Loucão de pedra é tu, bicha doida. Na aba de áudio, eu mudei pra essa opção. Modo de interpolação. Eu tirei do modo padrão e mudei pra essa aí, pois o modo padrão, o áudio fica muito baixo. Agora vamos pra BIOS. A BIOS não influencia em nada. Eu já testei várias diferentes e tudo dá na mesma coisa. No modo avançado. Quem vai falar sou eu. Aqui você não muda nada, por favor. Jogo rodando na resolução 6x. Olha só que delícia. Só observem. Que queda linda. Caindo em alta resolução. Olha só essa girada de qualidade. Magnífico. Qual vai ser o próximo jogo da vez. Vamos testar outro jogo agora. O próximo da vez é o Final Fantasy X. E aí? Será que ele vai rodar na resolução 6x? Vai rodar eu não sei. Só sei que o dono do canal já tem um save pronto bem ali para a nossa alegria. Acertou. Começando o jogo. Esse aqui é o Final Fantasy X rodando na resolução 6x. Você disse resolução 6x. Sim é isso mesmo na resolução 6x. Não dá pra acreditar. E mostra aí. Estregando na sua cara agora. Agora sim eu acreditei. Eita mas que bafafá grande é esse por aqui. Vou entrar em campo para narrar a próxima entrada de jogo rodando na resolução 6x. Como vocês podem perceber está rodando bem fluido. Esse é o jogo que se deu mais bem para rodar em alta resolução. Trocando de personagem sem cair o FPS. Agora invocando um raio. Caralho mano. Como ele cai bonito de cima para baixo. Sai daqui meu irmão. Se a vez de narrar essa maravilha de jogo sou eu. Tudo bem. Desculpa aí vem. Estou observando o que ele quer fazer um especial lendo. Mas que pernas ele desistiu. Os personagens voltaram em alta resolução. Parece que estão planejando outra coisa. É o especial do personagem. Olha só os movimentos em HD. Uau. Viu só esse golaço. E sim. Foi pop das galáxias. Vamos parar de conversa fiada. Vamos partir para o Resident Evil 4. Resident Evil 4. Vamos dar uma olhada nas configurações do aplicativo para ver se está na resolução máxima mesmo. Entrando em configurações. Indo nos gráficos. Observem que está na resolução 6x. Até agora tudo bem. Vamos ver se ele vai rodar bem otimizado nesse gráfico em 6 vezes. Eu duvido que vai rodar. Será? Eu acho que vai rodar bem. Quer apostar comigo? Eu estou vendo o cara botando na resolução 6x. Não duvide dele não. Porque pelo jeito vai rodar bem mesmo. Essa parte roda de boa. Pelo menos no meu aparelho roda de boa. Quero ver quando ele chega lá naquela parte da vila que tem um monte de ganados. Geralmente ele começa a ficar lento. Se rodar com fluideça aí eu bato palmas para essa nova versão do AEDX2. Só nos resta esperar chegar até lá. Como eu sou vida louca. Vou dar um tiro bem na cara desse cachorro. Mas não se preocupem galerinha. Não doeu nada. Eu juro. É tudo mentira. Esse homem mente. Esse homem me... Chegou na parte que eu queria ver. Geralmente era aqui que ficava lento. Rodando até na resolução 2x. Eu ficava meio lento. Eu vou te provar que está rodando na resolução máxima que o aplicativo permite. É verdade. Olha só isso. Está na resolução 6x e rodando bem suave e de boa. Tá uma delícia. Bem delicinha. Agora sim eu acredito. Tá rodando bem mesmo. Vou até bater palmas para isso. Andando de boa e suave entre esses monstros. Sem cair o FPS. Olha só como está gostoso. Bem gostoso mesmo. Deu até vontade de tomar suco de laranja. Que droga. Chegou a hora de fazer o teste no último jogo. Roda no máximo ou não? Não sei véi. E quem é que sabe? Eu sei. Pode deixar que eu vou falar. Vamos entra nele agora para testar. Certo então. O dono do canal já tem um save ali em cima. Vai carregar e pelo jeito você já sabe também. Não moda. Esse é o único jogo até o momento que roda no máximo na resolução 2x. Quando está na resolução 6x e fica numa lentidão muito grande e fica injogável. Então a forma aceitável para jogar nele é a resolução em duas vezes. Eu vi mesmo. Mas o importante é que esse aplicativo para rodar jogos de PS2 é muito bom. E ainda é de graça. Muito diferente daquele outro que é uma bosta. E por cima de tudo, cheio de propagandas. Vamos colocar de novo na resolução em seis vezes. Fica muito bonito, mas fica injogável. Mas o importante é que mesmo na resolução em duas vezes seu jogo roda bem e com a qualidade boa. Isso é o que importa. Esse emulador de PS2 é quem nem coração demais. Sempre ajudando os mais necessitados e fazendo a alegria da rapaziada. E por hoje vamos ficar por aqui. Se você assistiu até aqui e você é um campeão, dê esse like no canal. Tenha um bom dia. Sumiu!